Aí galera, eu sou o Ederson, aqui de Rio Grande, no sul do Rio Grande do Sul e acabo de receber aí do nosso amigo Star Hyperna, um pistão aliviado para colocar na minha Nitro X1000 Vamos retirar ele da caixa Está aí o produto, ó, como vocês podem ver aí, excelente qualidade Recomendo, 100% seguro aí, pode acreditar nele, porque é show de bola Valeu, obrigadão